A reportagem do blog O Repórter que Chega Primeiro e da Rádio Cultural FM de Limoeiro está na Reserva Serra Verde, no município de Orobó. Vamos conversar com José Bertotti, ele que foi secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco. A Reserva Serra Verde está em destaque no filme Orocine. O filme Orocine, produzido pelo diretor Carlos Camara, está mostrando o meio ambiente. E como aqui é uma reserva florestal, o ex-secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco fala sobre a importância de cuidar do meio ambiente, como também a importância que tem esse território. Aos ouvintes da Cultural e a reportagem do blog, seja bem-vindo. Luiz Correia, é um prazer falar com você do blog Que Chega Primeiro e a gente se encontra aqui dentro da Reserva Serra Verde. Eu vim aqui a convite de Ana e Érico, que são proprietários aqui. A gente já vem mantendo um contato com eles desde a época que eu fui secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do governo Paulo Câmara, me desincompatibilizei agora recentemente. E aqui nós tivemos uma visita das crianças que são da escola mais próxima aqui da Reserva. Tivemos aqui um trabalho de educação ambiental. E exatamente por quê? Porque o Festival de Cinema Orocine, que o Carlos organiza, ele tem já, desde o ano passado, nós estamos na terceira edição do festival, uma conexão muito forte entre a área ambiental e junta com a questão cultural. E, de fato, o que nós precisamos são formas de poder divulgar o papel que áreas como essa aqui, que a gente acabou conversando com as crianças, cumprem, por exemplo, na manutenção da qualidade de vida. A gente sabe que essa chuva que está para cair aqui, choveu um pouquinho agora, ela só vai penetrar no fundo do solo aqui para poder alimentar a água que fica lá no subterrâneo, e as crianças têm clareza disso, se a gente tiver essa reserva, essa mata preservada. A Ana me fala que seu Adelino, em memória aqui, que foi o proprietário que adquiriu essas terras, adquiriu ainda nos anos 30, ou seja, já fazem 100 anos que essa área aqui é preservada. E nós estamos também num processo de entendimento, em parceria com a Universidade Federal Rural, que tem contato aqui tanto com o Eric quanto a Ana, os professores, e também com a Agência Ambiental, porque a intenção da família, veja que interessante, Luiz, é criar aqui uma reserva particular de patrimônio natural. Uma vez criada essa reserva, essa área que atinge praticamente quase 400 hectares, ela ficará para sempre preservada, será um patrimônio natural. Continuará a pertenção da família, existem algumas outras situações dessa aqui no estado de Pernambuco, mas a política de meio ambiente que nós procuramos incentivar é exatamente de garantir a preservação dessas áreas. Agora eu lhe pergunto, para que isso aconteça, o que é preciso fazer? Primeiro, a decisão da família. Então o compromisso do seu Adelino de preservar essa área aqui, demonstra que ela tem um importante reconhecimento de que ela cumpre uma função ambiental. Segundo, é a família dizer o seguinte, não, nós queremos que essa área seja patrimônio. E o que a família vai ter, digamos assim, a partir de declarar essa área, como patrimônio natural de preservação de uma propriedade que é uma propriedade privada? Ela passa a integrar o sistema estadual de unidades de conservação. Aqui no estado de Pernambuco, nós temos 89 unidades de conservação, que atingem 400 mil hectares. Então imagine, uma área como essa de 400 hectares, ela vai acrescentar a essas áreas preservadas. E o grande problema hoje do planeta, nesse momento que a gente vive a questão da emergência climática, de enchentes, de desabamentos, é pela perda do patrimônio natural. Essa dificuldade de você desequilibrar o clima e que hoje é sentido por toda a nossa população. Seja por secas mais resistentes, seja por desabamentos. Então preservar o patrimônio natural e essa decisão da família, que vai colocar a cidade de Orobó como um centro que tenha uma área de preservação e que hoje já recebe visitantes. Nós aqui chegamos nessa área da Mata Verde por uma trilha que é mantida pela família. Então o estado vai passar a apoiar, por exemplo, a constituição do plano de manejo. Quais são os usos sustentáveis dessa unidade? O turismo vai ser uma atividade que vai ser intensificada. A possibilidade de se fazer um trabalho de educação ambiental com as escolas de Orobó e da região. As parcerias com a Secretaria Estadual de Educação, com as escolas municipais, com as prefeituras. E nós consideramos então que nós temos que bater palma para a iniciativa da família, que em primeiro lugar consegue preservar sozinha, mas que precisa do apoio de toda a população da região, porque manter uma área dessa longe de incêndios, longe de desmatamento, realmente é um compromisso e eu acho que a gente tem que aplaudir a decisão da família. E nós, como cidadãos pernambucanos, temos que também aproveitar a oportunidade de ter uma área de preservação como essa. Por isso que o estado apoia esse tipo de iniciativa. Eu lhe pergunto também, é preciso não só da força de vontade da família, como também o poder público, eu digo, nas três esferas. O governo municipal, o estadual e o federal. Exatamente. Quando eu falo sistema estadual de unidades de conservação, ele engloba as áreas que são tombadas pelo governo federal, infelizmente não estão sendo protegidas hoje pelo governo federal. A gente tem aí problema de queimada na Amazônia, a gente tem problema de queimada no Pantanal. As unidades de conservação estaduais, que a gente inclusive nos últimos três anos criou seis novas unidades de conservação, por decreto do governador Paulo Câmara, e também unidades de conservação que vão, digamos assim, atender as necessidades dos municípios. No momento que a família decide criar essa unidade de conservação, Orobó vai ter uma parcela a mais do ICMS Verde, que também é uma política estadual de meio ambiente. Mesmo isso, sem o município ter uma secretaria de meio ambiente, ou é preciso ter para poder essa verba chegar ao município? Veja, essa é uma política estadual. Ela, tendo a unidade de conservação no território do município, o município recebe isso inclusive como um incentivo. E isso vai fazer com que a gente avance cada vez mais. No momento que eu deixei de ser secretário de meio ambiente, nós estávamos já trabalhando com mais de 150 estruturas municipais de meio ambiente. Fizemos capacitação para mais de 500 gestores. E nós queremos que todos os municípios integrem esses sistemas. E esse ICMS Verde, que está relacionado com a criação de unidades de conservação, que está relacionado com a coleta seletiva, com o não levar o lixo para um lixão e fazer o trabalho de separação e reciclagem, tudo isso recebe um incentivo. Então essas políticas que nós aplicamos quando secretário de meio ambiente e sustentabilidade ajudaram a fortalecer o sistema estadual de meio ambiente e o município se beneficia, e em última instância, a nossa população. José Bertotti, eu lhe pergunto também. E para que possa incrementar o turismo aqui na região, como a Secretaria de Turismo pode chegar e dar um incentivo à família? Nós estamos aqui também incentivando um forte programa de geração de emprego e renda no Estado. E quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, o turismo é uma fonte de renda. Na medida que você tem uma unidade demarcada, com um plano de manejo, com a identificação dos seus usos sustentáveis, essa unidade de conservação vai passar, mesmo sendo privada, a fazer parte do roteiro turístico do Estado. Então quando as empresas de turismo vão fazer o detalhamento das opções turísticas, e hoje o ecoturismo, que é o turismo de aventura, que é o turismo de preservação ambiental, de visitação de áreas verdes, ele cada vez mais cresce no mundo. E Pernambuco é muito rico. Nós temos uma caatinga muito forte, mas aqui nós temos uma grécia e temos um brejo, que a gente chama de altitude, com uma mata atlântica muito bem preservada. Então quando você tem essas estruturas definidas, você passa a ter novas opções turísticas. E evidentemente isso vai incrementar o turismo na região. Por quê? Porque você vai poder melhorar o sistema de receptivo, você vai poder criar novos restaurantes, você vai ter que ter apoio para essa população que vai vir fazer essa atividade turística. E isso são empregos que a gente chama de empregos verdes. O turismo no mundo é hoje uma das maiores indústrias, uma das indústrias que mais cresce. O que você precisa efetivamente é criar infraestrutura, mas você tem que ter patrimônios. Patrimônios naturais hoje são um ativo muito importante para incrementar o turismo em Pernambuco e no mundo. Ei, secretário, já vimos aqui crianças fazendo trabalho de excursão, visitando não só nessa data agora que o filme está tendo a participação também aqui, como em outras datas em que se refere ao meio ambiente. Inclusive fizemos cobertura. Eu lhe pergunto, como isso deve ser trabalhado mais com as escolas? Qual é o incentivo, a palavra que o senhor diria, que a escola deveria colocar na sua meta de plano de ensino, conhecer realmente reservas tipo essas? Quando você tem a oportunidade de ter uma aula ao ar livre, como as crianças tiveram hoje aqui, visitando a Fazenda Mata Verde, puxando o assunto de um festival de cinema como o Orocine, que também é uma iniciativa cultural, você tem uma aula diferente. Você chama a atenção das crianças. Você coloca as crianças que efetivamente são aqui de Orobó, poucas delas tinham tido a oportunidade de visitar a Mata Verde. E você poder dizer o seguinte, que essa água que cai da chuva, ela se infiltra porque você tem uma floresta, é mais rápido de fazer a compreensão do que se você tiver com um computador ou uma tela ou um quadro negro na sua frente. Ou seja, aqui está em tempo real, ele está vendo realmente a própria natureza. Ele está vendo a natureza e mais. Eles são da região. Eles sabem que assim funciona. E às vezes a dificuldade é exatamente o aluno poder conectar o assunto que está no livro com a sua vida real. Então, essa área de preservação aqui e uma visita ao ar livre aqui, ela faz parte do programa de educação ambiental, que hoje é uma política. Desde 2020, existe uma política estadual de educação ambiental. Assim como todos os assuntos relacionados ao meio ambiente têm que estar presentes nas disciplinas das universidades, das escolas secundárias, das escolas de nível fundamental, isso não pode ficar só no papel. Isso tem que ser implementado na prática. Então, a aula que a gente teve hoje com os alunos aqui, visitando a Mata Verde com seus professores, fazendo um trabalho de educação ambiental, é efetivamente os alunos poderem compreender que o que está nos livros faz parte da sua vida. Agora, qual é o a mais que a gente tem que dizer? É que a gente, de fato, consiga, todos nós, cidadãos, compreender que a preservação de uma área como essa é a garantia da nossa vida, da vida dos nossos filhos, e garantir que esse planeta aqui vai continuar sustentável. Porque no rumo que a gente vai, está muito complicado. Existem muitos problemas relacionados ao meio ambiente. Então, esse trabalho de educação ambiental, que tem uma grande aceitação das crianças, faz com que a gente tenha perspectiva de futuro. Essa que é a grande papel da educação ambiental. José Bertotti, para finalizar, sabemos que está em destaque hoje a reserva Serra Verde, está na questão do Orocínio, já passou também em programa da Globo, a nível nacional, como exemplo, o Globo Nordeste. Mas, em relação a ter um incentivo maior na divulgação, como o Estado e o Poder Público podem fazer para divulgar a questão das pessoas conhecerem essa região? Eu considero que nós precisamos ter programas que possam mapear todas as oportunidades de turismo ecológico no Estado e fazer com que isso passe a fazer parte do cardápio de todas as empresas de turismo no nosso Estado. Nós precisamos fortalecer, qualificar, identificar esses pontos, aproveitar iniciativas como da família Diana, que aqui tem essa propriedade e que quer, inclusive, avançar na constituição dessa reserva de patrimônio, criando infraestrutura de receptivo aqui. E eu considero, já fui do governo, agora não sou mais, e acho que a gente tem que, inclusive, incentivar essas ações. E eu, como cidadão, quero dizer que é fundamental que patrimônios como esse cheguem ao conhecimento do público e contem com o incentivo do Poder Público para fazer com que isso gere os empregos verdes, que são os empregos do futuro, valorizando e qualificando a renda e os empregos da nossa população. Agradecemos a sua participação na nossa reportagem. Luiz Correia, é uma satisfação falar aqui para o seu veículo de comunicação que atinge aqui a região, principalmente a gente está aqui dentro da mata, ao vivo, falando da Reserva Serra Verde. Ok, conversamos assim diretamente da Reserva Serra Verde, em Orobó, com esse trabalho de comunicação. Agradecemos a família do saudoso Adelino da Mata Ribeiro, está aqui presente o doutor Eric, também a Ana, Ana Regina. Agradecemos também a Olívia, a toda a família, a viúva do seu Antônio Adelino. E vamos continuar esse trabalho aqui, mostrando a Reserva Florestal, outros pontos importantes, turísticos e de meio ambiente, que essa reserva tem para vocês. Com a colaboração de José Correa e de Ivanil Silva, a reportagem é de Luiz Correa.